Bom dia, bem-vindos a mais um grande prémio, desta vez na Áustria, nos grandes prados, montanhas verdejantes com as vaquinhas austríacas. Vamos falar do ontem, de ontem. Eu não vi, quer dizer, eu vi algumas partes do treino livre e vi aquele incidente bizarro do Bottas. A minha reação foi mais ou menos assim. Como? E rima. Rima, sim. Mas podia ter sido perigoso para os mecânicos da McLaren, que estavam lá tão perto. Foi um bocadinho, foi perigoso e por isso eu aceito os pontos na penalização da licença do piloto. Agora, o estranho lugar de grelha. Eu não acho que vai chover. Não acho. Sempre que nós pedimos chuva, nunca vem. O carro de Alfa arrumeu para estes 111 anos é tão giro. Ontem ainda vimos alguns spins. Tão uns binalas. Hoje não. Ei Carolina, Landon e Daniel are on the track. Are you following us on the app? No. I'm following on the TV. A relva não precisa de ser cortada. Ela até está com bom aspecto. Fogo é onde está on fire. Estou a ver se está para negar de Litsunoda nos três primeiros. Estou a ver mal. Um 4, 971. Ora sim, o terceiro treino livre podia ser só os últimos 20 minutos. Mas não me importava. Se fosse sempre assim, abaixar os tempos, tal, 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 tal. Vocês já viram o mico. Em décimo primeiro. Em décimo, em décimo. Foi o resultado em décimo primeiro. I'm on the app. Vamos lá. Qualificação, previsões. Max, 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 Super Max, Max, Super Max, Super Max. Pou-lhe para o Latifi. Uh, o Kimi à gravelha. Fiquei aqueles pneus. Fiquei aqui o ano passado com o pneu do Kimi. Saiu. Vamos. Olá. Ricardo, anda, Ricardo. É assim, o quarto. Não, 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 não. Ah, ok. O Ricardo e o Beto estão sabros. Ocon. Eu pus o Ocon na fantasy. De médios. Mas vão todos de médios, como foram em França. Eu quero diversidade. Asli primeiro. Vinte e quatro milésimas entre os três primeiros. Ah, agora, Ricardo, tu é que tens que dar o litro. Já viste? Uh, não passa. Décimo. Oh, não passa. Ok, doido. Ok, um. Vamos, Beto. Anda, anda, anda. Primeiro. Anda, Ricardo. Anda, Ricardo. Não acredito. Hamilton não melhora. O Pottas é a única melhorar. Leclerc, sétimo. Segundo. Quarto, Gasly. Boa. Alonso, nono. Quarto. Calma que o Pérez ainda não terminou. Aqui. Um. Quinto, Pérez. Max, Max, Max. Super Max. Max. Max na primeira. Cuidado, 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 cuidado. Boa, Lando. Ui. Ui. Ai, tantos lá atrás junto! Não! Quem é, quem é, quem é, quem é? Não, não, calma, calma. Vamos, Ricardo. Uh, saltei em oitavo! Ai, foi um grande toque. Pronto, já fica, já fica, já fica. Pronto, já fica, já fica. Primeiro, eu juro que ia dizer que ele... Há uma volta atrás. Estava para aí, não? Estava, estava, estava. Eu vou ultrapassar agora. Eu fiz no bingo no power também. Eu fiz no bingo no power também. Eu vou bruxar. Fui. Como? Pneus errados? Não, 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 não. Pneus errados não, que eu não vou bruxar. 18.30. Olha, o Russell já não vai marcar pontos por causa disto. Então, mas... Vê-se que já implementaram as regras para este... Não. É só para a Hungria, mas para esse primo. Parece para a Hungria. Não percas o controlo. Onde é que está? 2.2. Não vais apertar o momento. O quê? Não, tia! 2.0! O Russell tem uma maldição. Não! Então, se for na volta, 22 já estão na volta. 39 são 17. Ui! 3 segundos por volta. Jesus! Sim! Chuva! 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 Chuva nas últimas duas voltas. Olha, isso mudava! O que é que o Daniel Ricard está a fazer? Nada! Nada! Acho que ele está com problemas técnicos ou pode? É a bufadeira, é a bufadeira que está com... Isto é um problema que juntas. Juntando o líder e está fora. Se o Hamilton ganhasse esta que lida, tornava o campeonato mais... É difícil, é difícil. Kimi, Kimi, não vais passar ao Vettel. Não, apreve aí! Oi! Oi! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, aquele foda-se... Olha a chuva, olha a chuva! Ele passa de segundo para quarto! Só falta uma volta, Carolina, desculpa! Ai, pois é! Pois é, pois é! Já fomos a 70! Mas chega... Não! 2.7! Ai! Oh tia, mas imagina que corria mal! O que é que ele está a fazer? Ah! Pois não! Ah, ele não parou! Anda, Pires! E faz... Volta mais rápido! Conseguiu? Bom, tu votas, fica em terceiro! Também merece! Também merece! Também merece! Boa! Por favor!